Nessa aqui do Cazon, a polícia identificou o corpo encontrado em uma ribanceira como sendo de um empresário. Joel Donizete, desaparecido desde o dia 31 de julho. O rapaz de 37 anos sumiu após sair de casa em Franca para negociar uma caminhonete em Minas Gerais. Uma pessoa já está presa por envolvimento no homicídio, de acordo com a polícia. O homem preso tinha uma dívida de 100 mil reais com o Joel. O Joel foi lá para poder pegar essa caminhonete como parte da dívida, mas era uma emboscada. Tem reportagem para você. O corpo de Joel Donizete Macedo foi encontrado cinco meses depois do desaparecimento dele. E após um exame de DNA, confirmar que os restos mortais encontrados na zona rural de Ibiraci, Minas Gerais, são do comerciante de 37 anos. Familiares e amigos se despediram. Ele era meu irmão mais velho, mas sempre foi muito grudado, desde menino. E trabalhador demais, guerreiro, veio do nada, conquistou bastante coisa, construiu uma família linda. E a gente vai sentir a saudade, vai deixar muita saudade. Rodrigo Ferreira Chagas tem 37 anos. Ele teria planejado todo o crime e atraído o Joel. O Rodrigo tinha uma dívida para com o Joel, e como não conseguia pagar diante da pressão que o Joel vinha exercendo sobre ele, ele resolveu dar fim à vida do Joel para se livrar dessa dívida, algo em torno de 100 mil reais. Era dia 31 de julho. Rodrigo combinou de levar Joel em Jeriquara, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Franca. Tudo para mostrar e comprar uma caminhonete. Seria o pagamento da dívida. Mas antes, Rodrigo conseguiu um carro emprestado. E também chamou outro homem para ir junto na viagem. Mas para não levantar suspeitas, ele foi buscar Joel em outro veículo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Rodrigo chega na caminhonete do cunhado. Para em frente o estacionamento de Joel. A vítima entra no veículo. Os dois seguiram para um posto de combustíveis. Lá passaram para esse carro, o que foi emprestado. No banco de trás estava Rodrigo Araújo de Melo, de 27 anos. Joel e os dois Rodrigos seguiram para Jeriquara, enquanto o cunhado levou a caminhonete embora. Em uma fazenda, fingiram uma pane elétrica no automóvel e Joel foi executado. Depois do assassinato, Rodrigo ainda voltou na fazenda e tirou o corpo de lá. Tinha medo do crime ser associado ao sogro dele, dono das terras. Então levou o corpo de Joel para o município de Ibiraci, Minas Gerais. E jogou de uma ribanceira. Mas o celular da vítima foi encontrado ainda funcionando, o que ajudou a polícia a chegar nos suspeitos. O carro também foi localizado. O luminol da perícia apontou manchas de sangue no banco do passageiro e no assoalho. Rodrigo, que planejou o crime, foi preso duas semanas após o desaparecimento de Joel. Ele continua na penitenciária de Franca e responde por homicídio triplamente qualificado. Já o outro, Rodrigo, que também estava no carro, responde em liberdade. A polícia civil ainda não sabe qual dos dois efetuou os disparos. Mas também vai indiciar um terceiro homem, que emprestou o veículo para os dois suspeitos cometerem o crime. Para a família de Joel, é uma dor que não vai ter fim. Queria que a justiça fosse feita com todas as forças que podem ser feitas. Porque ele confiava nessa pessoa, ele tratava essa pessoa como um amigo, de dentro de casa. E a pessoa, por um motivo que a gente imagina, mas não sabe ter tirado a vida dele e feito tal crueldade assim. Então, a gente só espera a justiça.